E aí, espero que você esteja bem. Hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem muito interessante, uma mensagem de como não se aborrecer. Certo tempo, um homem vivia se aborrecendo o tempo todo. Ele ficava irado, nervoso com um monte de coisas e ele estava cansado de se aborrecer. Então resolveu perguntar ao homem que tinha fama de ser muito sábio qual era o segredo dele ter tanta calma, tanta paz. Ele chegou para o homem e disse, mestre, como faço para não me aborrecer? Algumas pessoas vivem falando demais, outras são ignorantes, outras são tão indiferentes. Sinto ódio das que são mentirosas, sofro com as que vivem falando mal de mim. O que eu faço? O mestre olhou para ele, sorriu e disse, viva como as flores. O quê? Eu sou macho, rapaz, como essa torta é essa? Viver como flores? Observa aquelas flores ali. Olha aqui, vocês podem até usar essas aqui de reflexão. Reparem nelas. Elas nascem no esterco, entretanto são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo o que lhes é útil e saudável, mas não permite que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo angustiar-se com as próprias culpas, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros o importunem. Os defeitos deles são deles, não são seus defeitos. Se não são seus, não há razão para se aborrecer. Exercite, pois, a virtude de rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Nesta vida, nada deve nos aborrecer, principalmente se vier de outras pessoas. Fica aí a lição. Você gostou da história? Deixe aí o seu recadinho, deixe o seu comentário, deixe o seu like e se inscreva no canal. Beijo, Delora!